Andréia Mel Vivo nessa solidão, essa dor que não passa Eu vou curar essa paixão Não quero mais ficar sozinha, vou procurar um grande amor Esquecer a paixão antiga e ser feliz com um novo amor Sofri, chorei demais por você Agora acabou, vou tentar te esquecer Sei que dói demais, o amor é mesmo assim Eu vou superar, isso não pode ser o fim Não quero mais ficar sozinha, vou procurar um grande amor Esquecer a paixão antiga e ser feliz com um novo amor Não quero mais ficar sozinha, vou procurar um grande amor Esquecer a paixão antiga e ser feliz com um novo amor Contatos para shows 719-9988-0096-PA Produções Não quero mais ficar sozinha, vou procurar um grande amor Esquecer a paixão antiga e ser feliz com um novo amor Não quero mais ficar sozinha, vou procurar um grande amor Não quero mais ficar sozinha, vou procurar um grande amor Esquecer a paixão antiga e ser feliz com um novo amor Não quero mais ficar sozinha, vou procurar um novo amor Não quero mais ficar sozinha, vou procurar um novo amor Pegando meu violão, um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem, eu vi meu ex beijando outra dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais Me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei porre por você Mais uma vez o meu coração deu perfeito A culpa é sua Se eu estou aqui largado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor é esse que eu sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pegando meu violão, um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem, eu vi meu ex beijando outra dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais Me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei porre por você Mais uma vez o meu coração deu perfeito A culpa é sua Se eu estou aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor é esse que eu sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Andréia meu Oh, modão chorado, aperta o clique, é sucesso Estúdio Laser, Luciano Mix, gravando com qualidade Quem pensa que mulher não mexe a cara É quem não sabe o que eu estou passando Mas se eu estou delonga Pede um copo e bebe enquanto eu vou contando A minha autoestima está em baixa Minha mala está atrás desse balcão Aliança joguei dentro de um bueiro E ao em pé de mergulhar num brigadeiro Bebo mesmo pra esquecer essa paixão Eu quebrei a casa, tenho uma de louca Bati na cara dele, rasguei sua roupa E o seu celular com mensagem da amante Voou pela janela Avisa sua mãe, o porteiro e o amigo Se vier atrás não me responsabilizo Bebem, deu uma calma, a minha tristeza Se eu pegar de novo é legítima defesa Oh, modão chorado! Aperta o play que é sucesso! A mulher sabe que mulher não mexe a cara É quem não sabe o que eu estou passando Mas se eu for que a história é longa Pede um copo e bebe enquanto eu vou contando A minha autoestima está em baixa Minha mala está atrás desse balcão Aliança joguei dentro de um bueiro E ao em pé de mergulhar num brigadeiro Bebo mesmo pra esquecer essa paixão Eu quebrei a casa, tenho uma de louca Bati na cara dele, rasguei sua roupa E o seu celular com mensagem da amante Voou pela janela Avisa sua mãe, o porteiro e o amigo Se vier atrás não me responsabilizo Bebem, deu uma calma, a minha tristeza Se eu pegar de novo é legítima defesa Eu quebrei a casa Eu quebrei a casa, tenho uma de louca Bati na cara dele, rasguei sua roupa E o seu celular com mensagem da amante Voou pela janela Avisa sua mãe, o porteiro e o amigo Se vier atrás não me responsabilizo Bebem, deu uma calma, a minha tristeza Se eu pegar de novo é legítima defesa Se eu pegar de novo é legítima defesa André e Amel Vamos beber hoje e amanhã também Vamos beber para esquecer Ou para lembrar de alguém Sim, você do meu lado aumenta a saudade Um beijo inesquecível de um amor de verdade É tudo o que eu preciso agora Pra alegrar meu coração Um caso mal vivido é mais que frustração Não ser correspondido aumenta a solidão Aí quem tá amando chora Chora por sua paixão Vamos beber hoje e amanhã também Vamos beber para esquecer Ou para lembrar de alguém Vamos beber hoje e amanhã também Vamos beber para esquecer Ou para lembrar de alguém Sem você do meu lado aumenta a saudade Um beijo inesquecível de um amor de verdade É tudo o que eu preciso agora Chora para alegrar meu coração Chora para alegrar meu coração Vamos beber para esquecer Vamos beber hoje e amanhã também Vamos beber para esquecer Ou para lembrar de alguém Vamos beber hoje e amanhã também Vamos beber hoje e amanhã também Vamos beber para esquecer Ou para lembrar de alguém Vamos beber hoje e amanhã também Vamos beber para esquecer Ou para lembrar de alguém 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 1 e 15 da manhã, tô te esperando no mesmo lugar Já passou do horário combinado, eu tô preocupada, sem poder ligar Será que você está com ela, inventando uma desculpa pra poder sair Ou será que você tá com medo de fugir Vem logo me ver, vem matar minha vontade, vem logo me ver Nem que seja dez minutos de prazer, porque o que eu mais quero é ficar contigo Por você vale de tudo, até correr perigo Amor de model, coração infiel Nós dois nesse quarto, eu faço um pecado que nos leva ao céu Amor de model, coração infiel Meu corpo treme inteiro toda vez que eu vejo seus lábios de mel 1 e 15 da manhã, tô te esperando no mesmo lugar Já passou do horário combinado, eu tô preocupada, sem poder ligar Será que você está com ela, inventando uma desculpa pra poder sair Ou será que você está com medo de fugir Vem logo me ver, vem logo me ver Vem matar minha vontade, vem logo me ver Nem que seja dez minutos de prazer, porque o que eu mais quero é ficar contigo Por você vale de tudo, até correr perigo Amor de model, coração infiel Nós dois nesse quarto, eu faço um pecado que nos leva ao céu Amor de model, coração infiel Amor de model, coração infiel Meu corpo treme inteiro toda vez que eu vejo seus lábios de mel Amor de model, coração infiel Nós dois nesse quarto, coração infiel Nós dois nesse quarto, eu faço um pecado que nos leva ao céu Amor de model, coração infiel Amor de model, coração infiel Meu corpo treme inteiro toda vez que eu vejo seus lábios de mel Amor de model, coração infiel Amor de model, coração infiel Amor de model, coração infiel Nenhuma de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Liga pra dizer que quando bebe lembra Que entre um gol e outro nunca se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Oh, delícia, se dirigir não beba Se beber, me chama gostosinho, gostosinho Andréia Mello Tolguinha CDs O Moral de Alagoinhas Mais uma noite dessa resolveu sair Amor de model, coração infiel Chamou suas amigas pra se divertir Eu não me preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã Não ligou e nem mandou mensagem Acho que não mereço tanta sacanagem Quando bebe não lembra de mim E nem sente saudade Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Que entre um gol e outro nunca se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Que entre um gol e outro nunca se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Contato para shows Contato para shows 759 9979 5194 É a produção Fazemos tantos planos Mais uma noite dessa resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir Pra eu não me preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã Quatro da manhã Não ligou e nem mandou mensagem Acho que não mereço tanta sacanagem Quando bebe não lembra de mim E nem sente saudade Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Que entre um gol e outro nunca se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Que entre um gol e outro nunca se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Que entre um gol e outro nunca se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Que entre um gole e outro nunca se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar um coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adutério Eu deixo esse cara, cê larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem da satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Compartilhando o prazer Na cela dessa paixão Oh, 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 oh Não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, 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 oh Nós somos acusados E refém desse pecado Oh, 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 oh Não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, 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 oh Nós somos acusados E refém desse pecado É bandido esse meu coração Eterno, prisioneiro da paixão Oh, 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 oh Amor Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem soco Não roubar um coração É caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu E aqui nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara Se larga essa mulher E a gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Nascer dessa paixão Oh, 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 oh Não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E refém desse pecado Oh, 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 oh Não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E refém desse pecado É bandido esse meu coração Eterno, prisioneiro da paixão Ambreia meu Ambreia meu Contando São cento e vinte e seis capítulos E no guarda-roupa um grande espaço Deixa O que faço? Tô eu bem no meu campo Futuro levado meu Roubar Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique, não Se vá Tô eu negociando com a solidão Só me cobre esse juro no final Da outra estação E se vá Eu nem quis te ver de malas prontas Levando o que eu temia Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te ver de malas prontas Nós dois não mais existe Só ficaram cento e vinte e seis capítulos Boa delícia Aperta o play que é sucesso Quero ver você não tomar uma doar Mas agora veja Diz que está mudada Aposentou o copo Não quer mais saber de álcool Diz que parou Que nunca mais beberia Jura pela vida Pela mãe, pela avó Pela tia Mas é muita tentação O WhatsApp tá chamando Parra, as festas e balada Dá cura da desilusão Por uma boa causa Toda jura feita Será perdoada Quando a saudade Duvido você não toma uma Duvido você não toma uma Andréia Mel É, já tá ficando chato É, a injeção de saco Pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer se em você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando eu olho pra trás já fui embora Contato para shows 759-9890-0980 PA Produções E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer se em você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Eu não divido você com ninguém Ou ela ou eu, meu bem, se não tô fora Não quero fazer parte desse arém Decida agora Quando você casou comigo Prometeu me amar e ser fiel Adão e Eva lá no paraíso Viver pra sempre em lua de mel Mais de uns tempos pra cá você está mudando Larga o trabalho e não volta mais pra casa Eu feito boba Eu feito boba fico aqui te esperando E você lá nos braços dela até de madrugada Eu não divido você com ninguém Eu não divido você com ninguém Ou ela ou eu, meu bem, se não tô fora Não quero fazer parte desse arém Decida agora Eu não divido você com ninguém Ou ela ou eu, meu bem, se não tô fora Não quero fazer parte desse arém Decida agora Quando você casou comigo Prometeu me amar e ser fiel Adão e Eva lá no paraíso Viver pra sempre em lua de mel Mais de uns tempos pra cá você está mudando Larga o trabalho e não volta mais pra casa Eu feito boba fico aqui te esperando E você lá nos braços dela até de madrugada Eu não divido você com ninguém Ou ela ou eu, meu bem, se não tô fora Não quero fazer parte desse arém Decida agora Eu não divido você com ninguém Ou ela ou eu, meu bem, se não tô fora Não quero fazer parte desse arém Decida agora Oh, delícia! Aperta o play, que é sucesso! Andréia, meu! Não sei se isso é saudade sua Ou saudade do que a gente viveu Mas vai que esse flash na memória É um sinal pra ir além do que aconteceu Será que o que era pra ficar ficou? E o que era pra marcar marcou? Talvez de onde saiu esse apelo? Tem muito mais do que a gente provou Entre o certo e o errado Eu insisto Eu insisto, eu aposto em nós dois Vai que vire amor Vai que vire amor Vai que vire amor Três, dois, um, e já virou Não sei se isso é saudade sua Ou saudade do que a gente viveu Mas vai que vire amor Mas vai que esse flash na memória É um sinal pra ir além do que aconteceu Será que o que era pra ficar ficou? E o que era pra marcar marcou? Talvez de onde saiu esse apego? Tem muito mais do que a gente provou Entre o certo e o errado Eu insisto, eu aposto em nós dois Vai que vire amor Vai que vire amor Entre o certo e o errado Eu insisto, eu aposto em nós dois Vai que vire amor Vai que vire amor Entre o certo e o errado Eu insisto, eu aposto em nós dois Vai que vire amor Vai que vire amor Entre o certo e o errado Eu insisto, eu aposto em nós dois Vai que vire amor Vai que vire amor Três, dois, um e já viu André e Amel No instante O sorriso vai se desmanchando No seu rosto E da sua amante Entro no carro Você bate no vidro Não te dou ouvido E derramo Lágrimas no volante Fiz tudo o que você sempre sonhou Te dei carinho E você pegou com o nosso amor O tempo de ser besta acabou Na sua própria corda Agora você se encontrou Não tá mais aqui quem te amou Não, não tente se explicar Não tem conversa Pois tudo o que disser não me interessa Você não presta Você não presta Não, não tente se explicar Não tem conversa Pois tudo o que disser não me interessa Você não presta Você não presta No instante O sorriso vai se desmanchando No seu rosto E da sua amante Entro no carro Você bate no vidro Não te dou ouvido E derramo Lágrimas no volante Fiz tudo o que você sempre sonhou Te dei carinho E você pegou Com o nosso amor O tempo de ser besta acabou Na sua própria corda Agora você se encontrou Não tá mais aqui Quem te amou Não, não tente se explicar Não tem conversa Pois tudo o que disser não me interessa Você não presta Você não presta Não, não tente se explicar Não tem conversa Pois tudo o que disser não me interessa Você não presta Você não presta Não, não tente se explicar Não tem conversa Pois tudo o que disser não me interessa Você não presta, você não presta Não, não tente se explicar, não tem conversa Pois tudo que quiser não me interessa Você não presta, você não presta Respira fundo, eu tenho muito pra dizer Talvez você não consiga entender Mas veio o melhor de mim Nunca pensei que o fim seria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincera, já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Eu fiz tudo que você pediu pra fazer Eu sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora eu não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Com quantos eu te amo você vai desperdiçar O seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Hey ya yeah Hey ya Hey ya Hey ya Oh, Delícia, perto do play que é sucesso Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu souber se eu tinha feito antes No fundo sempre com os bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu souber se eu tinha feito antes No fundo sempre com os bons amantes No fundo sempre com os bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Eu não esqueço Sempre com os bons amantes Não esqueço Andréia, meu Com você eu sonhei em um sonho de amor E nos seus braços fui feliz demais Segui seus passos já não posso mais Vou tentar te esquecer é grande a minha dor Despedaçado tá meu coração Inevitável minha decisão Eu não queria terminar assim Querendo ter você, você querendo a mim Mas temos que parar pra não ficar pior pra mim Perdoa por te magoar, amor Perdoa por te abandonar, amor Por te fazer chorar, por te fazer sofrer Por ser um outro alguém Que eu não posso perder Perdoa por te magoar, amor Perdoa por te abandonar, amor Por te fazer chorar, por te fazer sofrer Mas pode acreditar E aí eu amo você Com você eu sonhei em um sonho de amor E nos seus braços fui feliz demais Segui seus passos já não posso mais Vou tentar te esquecer é grande a minha dor Despedaçado tá meu coração Inevitável minha decisão Inevitável minha decisão Eu não queria terminar assim Inevitável minha decisão Querendo ter você, você querendo a mim Mas temos que parar pra não ficar pior pra mim Perdoa por te magoar, amor Perdoa por te abandonar, amor Por te fazer chorar, por te fazer sofrer Mas pode acreditar que ainda amo você Andréia meu Deixe aqui no céu onde seu beijo me deixou Não me arranque as asas que me levam até seu amor Logo agora, minha solidão soltou da minha mão Não agora Não agora Que eu tinha te encontrado no meu coração Amor da minha vida Por que ainda duvida Sem cada dez palavras, onze que eu falo é você Amor da minha vida Amor da minha vida Amor da minha vida Meu verbo sem saída Me dê só um motivo pra não te querer Amor da minha vida Por que ainda duvida Por que ainda duvida Andréia meu Andréia meu Amor da minha vida Amor da minha vida Amor da minha vida A noite era tão pequena pra te amar Valia a pena Acordar com você Do meu lado Tantos planos, tantos sonhos Se transformam em saudade De você Do meu lado Vou tentar Não chorar Ao lembrar Da história da gente Vou guardar Te esperar Pra te amar Agora e sempre A noite era tão pequena Pra te amar valia a pena Acordar com você Do meu lado Tantos planos, tantos sonhos Se transformam em saudade De você De você Do meu lado Vou tentar Não chorar Ao lembrar Da história da gente Vou guardar Vou guardar Te esperar Pra te amar Agora e sempre Vou tentar Não chorar Não lembrar Não lembrar Da história da gente Vou guardar Te esperar Pra te amar Agora e sempre Andréia, meu Andréia, meu Te amava Você só brincava com meu coração Me entregava Achando que eu era a sua paixão Te mandava flores, cartões e presentes Fui tão inocente Menina demais Agora acabou Vai ser bem diferente Sai da minha frente Me deixa em paz Quero sucesso Me esquece E some E vai pra bem longe Do meu endereço Não mande sorpeto Pro meu telefone Apague o meu nome Acabou Não tem jeito Enjoei até Do gosto Do seu beijo Te amava Você só brincava com meu coração Eu me entregava Achando que eu era a sua paixão Te mandava Flores, cartões e presentes Fui tão inocente Menina demais Agora acabou Vai ser bem diferente Sai da minha frente Me deixa em paz Quero sucesso Me esquece E some E vai pra bem longe Do meu endereço Não mande sorpeto Pro meu telefone Apague o meu nome Acabou Não tem jeito Enjoei até Enjoei até Do gosto Do seu beijo Eu quero sossego Eu quero sossego Me esquece Enjoei até Enjoei até Do gosto Do seu beijo Andréia Mel Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer Alô Não mude seus olhos pra outro lugar Não fique com medo Quando alguém te perguntar Se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas Se não vai contar Os nossos segredos Deixe a dúvida no ar Deixe a dúvida no ar Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz Como devia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notei que era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão Achou pra nós a saída A vida passa e desce vai e vem Amores são coisas da vida Quando você entrar Não tenha receio de dizer Alô Não mude seus olhos pra outro lugar Não fique com medo Quando alguém te perguntar Se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas Que não vai contar Os nossos segredos Deixe a dúvida no ar Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz Como devia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notei que era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão Achou pra nós a saída A vida passa e desce vai e vem Amores são coisas da vida Amores são coisas da vida Amores são coisas da vida Terminu à vida A vida passa e desce vai A vida passa e desce vai aí Amores são coisas da vida